Quem? Onde você está? Eu estou aqui fora Barbie, tomando um sol. Quem? Eu não estou me sentindo bem. Nossa, será que a criança vai nascer já Barbie? Ah, eu acho que vai, eu estou sentindo muita dor. Melhor então pegarmos o carro e ir para o hospital. Ai, vamos sim, quem? A dor está aumentando. Então vamos. Nossa Barbie, eu não sei onde coloquei a chave do carro. Meu Deus do céu, e agora? Precisamos ir para o hospital e eu não sei onde está a chave do carro. Já procurei e não achei. Quem? Calma amor, a chave está no contato do carro. Você está muito nervoso. Ah, nessas horas a criança perto para nascer, Fiquei muito nervoso e nem percebi, nem acabei olhando no contato do carro. Então vamos, amor. Ai, quem? Vamos, vamos amor, que eu estou sentindo muita dor. Nossa Barbie, olha o trânsito que está, meu Deus. Ai, meu Deus. Até chegar no hospital vai demorar, viu? Com esse trânsito. Ai, quem? Graças a Deus nós chegamos, amor. Vamos entrar rápido, que a doutora já está aguardando. Oi, doutora, tudo bem? Oi, Barbie, tudo bem? Oi, quem? Oi, doutora, tudo bem? Ai, doutora, vamos ver como está o meu bebê? Sim, é claro, mas vai ver agora como está o seu bebê. Então vamos. Quem está ali na cadeira, tá? E fica calmo. Tá bom, doutora. Vamos ver como está o coraçãozinho do seu bebê, Barbie. Então, Barbie, o coraçãozinho do seu bebê está batendo muito bem. Ai, que bom, doutora. Eu fico muito feliz. Barbie, sua barriga está dura. Seu bebê está perto para nascer, só que não vai ser hoje. Barbie, eu vou passar um remédio para você, tá? Para o seu bebê, para essas dores passar, tá bom? Tá bom, doutora. Barbie, semana que vem você volta, tá? Porque você vai completar sete meses. Tá bom, doutora. Tá bom, doutora. Semana que vem eu volto. Só que, doutora, eu não estou com sete meses. Eu estou de nove meses. Eu vou fazer nove meses, doutora. Ah, é, Barbie? Aqui passa muitas pessoas aqui no meu consultório. Aí eu me confundo, entendeu? Ah, tá bom, doutora. Mas eu vou completar nove meses, tá? Tá bom. Então, tchau, doutora. Até semana que vem. Tchau, fica com Deus. Você também. Vamos, amor, para casa? Vamos, Barbie. Preciso ficar de repouso, quem? E deitar. Então, crianças, deixa aí o seu joinha, tá? E se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.